What good is melody? What good is music? If it ain't possessing something? It ain't the melody? It ain't the music? If it ain't possessing something? Mais, dois, três, quatro, cinco anos Vocês apostam tudo o quê? Nós pagamos Tem sequência feita e ainda falta uma carta Um deles tem dois bars, o outro é bluff da certa Porcarada bem pesada à maneira do Texas Se eu não levo esta frase eu não jogo mais em Las Vegas Investi na sequência e nem vi a cor da mesa Afinal não era bluff sócio, foi limpeza Calma puta, é assim que se joga a croca E quem não aposta não ganha e senti a dica do copo Agora, tirei muito disso ou passei a música rápida Não me exercito ao cérebro, ficou muito fácil What good is melody? What good is music? If it ain't possessing something? Sweet, 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 sweet It ain't the melody? It ain't the music? If it ain't possessing something? Sweet, 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 sweet De que vale a música? Que melodia? Se o ritmo não possui um toque de magia E fire em gato sou Fica vazia Por isso é que eu não sinto que fosse resolvido hoje em dia Seja hip-hop, tech, nada, metalado ou reggaeton Fazem lembrar putz aos berros com falta de botão Maturidade precisa-se, é necessária Para combater a possibilidade criativa nesta área Os músicos já não têm aquela classe dos contas Eddie Clapton, B.B. King e Muddy Waters Rolling Stones, Pink Floyd e Carlos Andana Sonoridade intemporal, a vossa dura uma semana Zé, eu até respeito, mas não posso generalizar Porque há muita gente boa que ainda sabe polarizar Só que o povo está sujeito ao que as rádios em cura E não há um discursos pessoais, não se desculpa Enfim, o discurso, 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 discurso No discurso, 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 discurso Fica na toa, maluco Música, arte e cada uma tem a sua What could his melody? What could his music? If it ain't possessing something? Sweet, 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 sweet It ain't the melody It ain't the music If it ain't possessing something